E aí pessoal, aqui é quem falou Arcanso, sejam todos bem-vindos a Surviving Mars Então retorno aqui, olha só o negócio funcionando a 100% aqui de eficiência E várias coisas precisam de manutenção, nós estamos com um problema grave aqui Nós precisamos de muitos geólogos, tá? Precisamos de mais geólogos A gente tem espaço aqui nesse domo, a gente tem algum espaço nesse domo Mas esse domo aqui a gente precisa de muita profissão, cara Eu acho que eu vou colocar mais um domo, domo não, mais uma casa aqui Minha casa, apartamento, tá? Então apartamento aqui Eu vou remover essa parada aqui, obviamente Isso aqui é onde ficavam nossos antigos laboratórios, mas eles não estão mais aqui Nós temos uma carga de carga de carga É, mano, a energia tá complicada, velho, é muita energia que a gente come por dia E eu não posso mais fazer coisas, porque a gente tá sem metais, cara E agora sem polímeros também Mas polímeros a gente tá fabricando bastante É, dá pra tá fabricando Cadê as profissões, velho? Ó, cancela esse turno aqui Muita gente trabalhando aí E vem trabalhar pra cá Please, please Precisamos de mais engenheiro também, como vocês podem ver, né? Recursos baixos, polímeros Safras utilitárias Foi o que que eu peguei foi isso aqui Safras utilitárias Desbloqueio novo cultivo em fazendas e plantações hidropônicas Desbloqueio novos cultivos em fazendas e plantações hidropônicas Que fornecem oxigênio e melhorem a qualidade do solo Adaptação dos nascidos em Marte Colônios nascidos em Marte se formam mais rápido em universidades e sanatórios E possuem maior chance de desenvolver talentos nas escolas Isso é muito legal, cara Depois eu vejo o que eu vou pegar Essa música é muito legal, mas ela sobe do nada a música Ao som Ela lembra muito as músicas do... As músicas desse jogo, elas lembram muito a música do Estelares, velho Que tem umas músicas muito boas Olha só, eu não peguei nenhuma tecnologia pra limpar com essas merda de Eterro, velho Mano, os caras tem que arrumar isso Tem que petar Tem que dar um pet, cara Pra aumentar a capacidade de resíduos nessa coisa, cara É ridículo isso, cara Olha quanto aterro você tem que fazer, velho Como é que tá o nosso negócio? A gente... Meu Deus, cara Precisa de muita energia, cara E essa... Por que que ninguém tá consertando essa desgraça, cara? Cadê o nosso... Nosso rover? O nosso rover tá aqui já, cara Chega aí, por favor Quero que vocês consertem isso aqui, cara I have no idea, cara Eu tenho, tipo... O colonista morreu Acontece Morreu por causa do quê? O cara é no meio da praça, velho É... Andrômeda Fusão Esse mortal de Andrômeda Fusão Esse é o nome dele, caralho, velho Fala do que que ele morreu Saúde baixa Engraçado que a saúde tá em 100 aqui Não sabe o que que a saúde dele tava em baixa Daquele é um cara que trabalhava na... Não, os caras que trabalham aqui também... Sei lá Ele não se cuidava Não é a culpa minha Ou é, né? É... Beleza Um monte de construção inoperante Isso aqui a gente tem que resolver essa parada urgente Mas tá faltando metais, cara Caraca, cadê nossos metais? Tipo, eles tão em algum lugar, cara Olha isso Olha quanto aterro, cara Olha quanto aterro, velho Fica indignado, cara Com esses aterros, cara Indignado, cara E... Onde é que tá sendo guardado nossos ferros, cara? Tipo, assim Diz que a gente tem... 47 ferros Mas cadê esses ferros? Ah, meu Deus São esses ferros que tão nesse cara aqui Fodeu, velho Quer dizer que a gente tem zero na base Ah, precisamos de mais duas fábricas aqui Mas pra isso eu vou precisar de... Obviamente de mais colonos, né? E mais energias também, cara A situação em Marte está tensa, galera Absolutamente tensa Vamos lá Peguem os negócios aí, cara Energia aqui tá complicado Precisamos de novas formas de energia Porque essas formas de energia aqui Elas são pífias Pífias Sufocamento É claro que ele tá com sufocamento Não tem energia, velho Pras paradas A parada estragou Que gera oxigênio Calma que já vai se consertar Calma que já vai se consertar Tá, terminei o negócio Reprovamento de água Que é isso aqui É um building Deixa eu ver o que eu vou pegar agora, galera Tem que ser uma coisa que vai me ajudar Acho que se eu pegar as coisas de física Provavelmente eu vou liberar alguma coisa de energia Hum Descensir tecnologias marcianas para o uso da terra Receba 500 mil de financiamento Isso aqui é as inovações que a gente vende, será? Mas eu não tô precisando de dinheiro já Tô precisando de energia Energia Vamos pegar isso aqui Tá, por causa que ele vai liberar uma coisa nova Na área de física Que é o que eu quero Que é as energias Se bem que, é Eu acho que fica aqui sim, cara Não lembro agora Mas deve ser física, né, a energia Isso é engenharia também, né Na real pode ser qualquer um dos dois Ó, os painéis foram consertados Mas eles só foram consertados de noite Vai faltar energia por um breve Breve momento É... Aproveite de água Já pesquisei isso aqui Tira esses recados daqui Por favor E hoje, além de ficar lidando com esses vários problemas Que a gente tá tendo Além de ficar criando Trocentos aterros, né Cara, eu na boa, cara Eu vou terminar a gravação desse jogo Eu vou lá na Steam E vou fazer um post Why? Por que? Tantos aterros, cara Isso não faz sentido É... Construções com depósitos esgotados Hmm... Alright Quebra aí e pega o recurso de volta Please Esse aqui Ele tá inativo Ah, ele também já acabou os recursos? Research complete Não, não acabou Ele tá sem... Por que ele tá inativo, velho? Sector scan Ah, ele tá desligado É... Terminamos de... De... Pesquisar Pesquisei esses caras aqui Construções no operante Construções Sensores Só pesquisei, cara Foi muito rápido Pesquisar isso aqui Gerador String Esse aqui é uma energia, tá? Mas ele gasta muito por ímolos Ele não gera muita energia Na minha opinião Esse aqui tá esperando ser reabastecido, né? Então eu não tenho o que fazer no momento Como é que tá a nossa condição de... Ah, metais Não muitos, cara Você vai ter que ir lá de volta Pegar metais, cara Porque a situação tá Absolutamente tensa Tensa demais, velho Nossas baterias Pelo menos elas deram uma enchida Agora durante a noite Tão bem sujas Tipo, eu deveria gastar menos polímeros Pra consertar isso aqui O CEO Neskons Deu a colônia Um propósito interessante A transcrição Se segue abaixo Tá, vamos lá O diretor executivo da Neskons Dirigiu a colônia Com uma proposta interessante Abaixo chega a transcrição Comandante, estou escrevendo Para informar sobre a conclusão Do acordo entre China E nossa campanha Neskons Lítida Né? Com quase uma década Nós fornecemos soluções De alta tecnologia Para o mercado E agora estamos trabalhando Direção ao futuro Com o nosso novo projeto Número 6 É um programa novo Inédito Completamente Heurístico E de auto-perfeiçoamento Criado para simular Previsões extremamente complexas Do mercado Fiz tecnologias Tecnologias de Nudo de rede Nudo de rede Nudo de rede Nudo de rede Não sei Deveria Sinalizar essas coisas Claro Onde é que fica Evento histórico Sol 63 Somos Contratados Pela Nudesky Esse Um novo Nudo de rede Nudo de rede Vem, Neskons Onde é que fica Essa parada Nudo de rede Qual da fuck Should I know Nudo de energia Aumenta Aumenta os resultados Gerais de pesquisa Do dom Caralho Que foda Velho Vai muito eletrônicos Muito ferros Que a gente não tem E Mano Mas isso aqui Eu vou colocar Nosso negócio de pesquisa Lá, cara Vai bombar Aqui, ó Isso aqui A gente vai colocar Laboratórios aqui Ainda, cara Como é que vai Nessas fazendas Estão de best Estão de boas Como é que está Nossa comida Estão gerando comida É mais energia Que a gente está com problema, né Então a gente já sabe O que a gente vai colocar Aqui no meio Uma parada de Tecnologia, né Pra gente aumentar ainda mais Ó, em tecnologia Deixa eu aumentar Esses turnos Eu não vi que eles estavam fechados Nossa senhora, velho Eu não vi que essas paradas Estavam fechadas, velho Mas dammit, cara Tem alguém desempregado aqui dentro Quatro ainda Cientista, velho Certeza Certeza O pessoal não gosta De trabalhar de noite, tá, galera Mas vai Vai Só vai Só vai Pesquisa aí pra nós Vamos quebrar essa parada aqui Nosso negócio está na metade Demana muito pra encher isso aqui A gente não está coletando tanto Ah, isso que eu gosto de ver Tudo bonitinho Reparado Nossa energia Está um pouquinho excedente Precisamos de mais E eu preciso de mais colonos, cara Vai, colonos 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 Vamos lá E eu preciso fazer meu domo Das crianças também, tá Pra começar A ter Opa Rapidão, galera Mãos Desculpa Certe de passageiros Especializações Eu quero Geólogos Botânicos Acho que eu não preciso Quero geólogos E engenheiros Eu poderia pegar a tecnologia Que aumenta em 10, né Aumenta em 10 Eu já posso trazer mais, cara Mas se eu até pegar Esse aí vai demorar alguns dias Eu acho que eu posso trazer um O que mais eu estou precisando no momento Eu acho que é geólogos, tá Geólogos Geólogos 100%, cara Que eu estou precisando de muita gente Pra trabalhar aqui Quero botar mais duas coisas aqui É Apesar que eu preciso também de Engenheiros Muito engenheiros Nossos recursos também Não estão muito alto Ele até fala aqui, ó O custo Que a gente Né Quanto que a gente produz E quanto que a gente Tem de manutenção por dia Mas vamos lá, então Essa primeira aqui Vai ser só de Provavelmente só de Geólogos, né 14 A gente cabe 22 na capacidade Então Ele vai pegar isso da onde? Vamos colocar O seguinte Cientista Bem que eu queria Mas eu não vou pegar Também Então foi o seguinte Eu marco isso aqui Então ele vai pegar Geólogos Vai pegar os 14 E aí ele vai Por, né Eliminação Ele vai pegar Algum engenheiro aqui Então Bora Eu vou lançar Você não tá cheio Mas vai Porque eu quero Colocar meu Coisa aqui Não precisa tá cheio Na real, né Cara Eu preciso de um Coisa lá pra trazer Mais pessoas daqui É pouco Ai, ai Velho E o nosso Vamos pegar Também Deixa eu tá pegando Mais Por que que isso aqui Não tá consertado O Lideme, cara Que essa parada Quebra Tator de concreto Tator de concreto Calma aí Tietos Obstruídos Tem um nodo De energia aqui Aí E agora a gente coloca Assim Mais ou menos Aqui assim, né E a gente vai ter que Passar uma energia Pra cá também Passa aqui assim Pra ficar bonito A gente tá Eu não sei o que eu vou fazer Com esse buraco todo aqui, cara Porque Eu poderia jogar Meus bilhões De aterros aqui, né Ah, eu consigo, cara Maravilha Ah Que delícia Consigo jogar aterros aqui É Pesquisei a tecnologia A gente tá pegando Uma parada dos passageiros já Busco um mau funcionamento Histórico evento Bom, cara Eu vou construir essa parada Não se preocupa No momento Não tá dando, velho A gente precisa Sobreviver aqui, cara Será que tem mais recursos aqui Pega aí Links Pra nós Encontramos água Encontramos anomalia Por falar em anomalia, cara Pesquisa aí, cara Eu esqueci de mandar você pesquisar As anomalias Chega lá Chega lá, fio A gente tem que construir essa parada Quanto antes Aqui No lugar dos cientistas, né Olha só, cara A gente tá gerando 1.200 de pesquisa 1.300 quase É muita pesquisa Tá certo isso aqui, gente Eu tenho 98 água Ah Really? Fodeu Fodeu Mas Fodeu, velho Fodeu, cara Cara Cara, aqui tem muita água Aqui em cima Meu, mas Fodeu Eu achei que eu tinha água infinita Aí, cara Eu sei que não era infinita Mas eu achei que ia demorar Muito tempo Pra acabar Cumulador Atômico Cumulador Atômico Velho Ovo Construção Acumulador Atômico Concreto E polímero Armazena Energia Elétrica Enorme Capacidade Mas Carrega Devagar Isso é complicado, cara Bem complicado Chegar aqui Eu vou pagar muito rico Eu tenho um recurso pra fazer isso aqui, cara. Estratores de água. Pode ser aqui. Meu, vou ter que passar os canos ainda, cara. Ah, cara, eu não sei se eu vou ter recurso pra isso, cara. Vou ter que mandar um foguete da terra trazendo ferro. Metais, no caso, né? Vai gastar muito metais pra fazer isso aqui. Olha como longe tá essa desgraça. A gente vai ter que usar o nosso carinha aqui também, móvel, né? Pra fazer esse serviço aqui. Pra construir isso aqui. Ah, o nosso coisa chegou. Foguete de carga. Quero... é só metais que eu preciso? Polímeros também. É, só metais e alguns polímeros. Vamos vim aqui. Foguete de carga. Vou pegar uns 20 polímeros. Um pouco mais, uns 30, tá bom? E vamos pegar metais. Metais não custa muito caro, então vou me encher aqui de metal. Um pouco de polímero e coloca mais metal. 50 metais não é muita coisa. E 25 polímeros. Vem. Só vem, fião. E os nossos... Nossos... Nossos geólogos chegaram. Vou colocar mais extrator de metais. Aqui. E aqui. New colonists have arrived. New colonists have arrived. Anomaly analyzed. Só vem. Só vem, fião. É... Feitos. Um trovo veritable de emergência. Marte novel. Beleza, fião. Para de falar. É... Cadê você? Pesquisa. Pesquisa. Isso daqui agora. Os caras precisam construir, cara. Mas... Eles não estão com muito recurso pra fazer isso, né? Tem que esperar chegar nosso... Nosso... Desentratação. Ah. Fodeu, velho. Fodeu, velho. Fodeu, velho. Não vai dar pra construir... Todo mundo vai morrer. Como que eu não... Véi, eu tinha 9 mil de água aqui. Não pode que a gente gastou 9 mil de água brincando aqui, cara. Ter vindo nessa água que tá mais perto. Porra, velho. Mas não ia dar pra construir a tempo também, cara. Não vai dar. Não vai dar. Vai todo mundo morrer sem água. A gente tem água aqui, mas ela vai acabar rapidão. Aí, viu? A gente pode desligar as fazendas, né? Elas consomem muita água. A gente tem comida sobrando? Tem. Eu acho que eu vou ter que voltar o save, tá? Não vai dar. Mas... Mas... Fica isso aqui também, que isso aqui consome água. Devia ter feito antes, né? Quando eu vi que ia acabar. Que desgraça. É só a sobrevivência, né? Da colônia mesmo. A nossa análise espectrográfica inicial confirmou. Chromium. Para encontrar um tipo rico depósito de um tipo raro metal. O importante foi uma understatement. Isso aqui é pra sempre, será? Bônus de pesquisa engenharia. 10%. Acho que eu vou pegar, cara. É pra sempre, hein? Ah... Hum... Sai daqui, cara. Vai pra casa. Água. Cadê pesquisa que me dá água? Não tem, né? Não tem, né? O custo de construções em metais e concreto reduzem 20%. Foguetes, passageiros, carregaria, escolas adicionais. Nossa! Ainda mais. Vou pegar esse aqui, né? Pega essa parada também. E essa aqui que é baratinha de pegar. Ah, gente. Não sei se vai dar, cara. A gente vai ter um pouco de recurso aqui. A gente deu uma salvada aí por um tempo, né? Tá gastando só o essencial aqui de água agora. Queria desligar o bar, esse tipo de coisa. Mas acho que esse aqui não gasta tanta água. Esse domo que mais gasta água mesmo, né? O domo gigante. Mano, complicado isso. Esse aqui também gasta água, não gasta? É. Eu preciso de polímeros. É, eu preciso de polímeros, velho. Não posso desligar só esse aqui, então. Tá? O pessoal vem pra cá trabalhar. E agora a gente tá gastando 4 de coisa, né? Cara, eu devia ter feito mais umas caixas d'água. Tá. Isso aqui não foi construído ainda porque a gente não tem metal, velho. Chega aí. Cadê nosso baguiex? Chega aí. Please. Mas não vai trazer muito, tá ligado? A maioria vai ser usada pra manutenção, essas coisas. Inclusive a gente gasta metal e algumas dessas fábricas não gastam. Essa daqui, ó. Fazer maquinário. A gente já tem muito maquinário. Deixa eu fechar isso aqui. Então fecha esse turno. Só um turno trabalhando, beleza? Então eles vão construir essa parada aqui. Ó, já construíram. Vem pra cá. Pega de volta. Vem pra cá. Eu sei que estamos sem água. Bom que eles são extremamente rápidos pra fazer isso aqui, né? Olha isso. Pega aí. Eu não preciso nem descarregar, na real. Acho que eles já pegam do coisa. Vamos ver. Não, eles não pegam. Really? Eles estão indo lá minerar. Ah, menos mal, né? Mas seria melhor se vocês fizessem isso rápido. Estamos sem água, robôs. Não é porque vocês não bebem água que a gente não precisa beber. Vamos lá, pega daqui. Please. É que não é muito que a gente gasta, né, galera? Pega de volta. Eles vão pegar daqui também, né? Fletar. Aqui, ó. Pega daqui. Please. Tem um cantinho que a gente não tá pegando aqui, tá vendo? Pega um pouquinho mais pra cá. Como é que tá a nossa água? Acabou. Acabou. Vamos ver se vai dar, né, galera? Mas eu tô achando que o pessoal vai falecer aí, cara. Precisa de peças de maquinários pra ver se é desgraça aqui. E concreto. O cara ficou sem bateria aqui? Não, né? Sem energia, cara. Give me that! Ah, eu vou ser. Vem cá, me dá energia. Isto. Agora sai daí. É, eu preciso de maquinário e concreto, né? Vamos pegar um pouco de concreto. A gente quase não tem concreto aqui. Cumulador atômico. Boa, já peguei. Não sei, tô achando que o pessoal vai morrer sem água daqui a pouco, cara. Ó, a saúde tá baixando deles. Talvez dê tempo, hein, pra desfazer a cagada que eu fiz aqui. Eu preciso de um pouco de maquinário também. Vem cá, pega peças de maquinário. Morreu um cara. Mas acho que não foi por causa da água, hein. Se começar a aparecer, a colonça has died, a colonça has died, a colonça has died. É porque foi por causa da água. VEHICLE BATERY LÔU VEHICLE BATERY LÔU 9 maquinários, será que dá pra construir 9 maquinários? Dá Ressoura completa PELA GENTE, PLEASE PLEASE Um colonista morreu Você carrega aí Pega aí, PLEASE Cometeu suicídio devido a sua insanidade Ah, isso não era pra ser engraçado A gente de segurança e médicos tem mais performance Pra que, velho? Pra que, velho? VEHICLE BATERY LÔU No fucking way, cara, que não tem nada de recurso aqui Vai, descarrega, velho Descarrega, descarrega Não, eles já pegam Isto, isto Ah, não, velho Por que? Ah, eles estão funcionando Ah, mãe Sobrevivemos Caramba, velho Isso foi tenso Isso foi tenso demais, cara Sobrevivemos Sobrevivemos Entre aspas Entre aspas Conseguimos Hahahaha Sector scan Pulee Porra, velho Isso foi muito próximo da morte, cara Esses caras precisam de dronezinhos aqui, né Pra reparar eles Meu caralho, velho Dizem que tá bem complicado A gente deve ver Que bem longe Mas pelo menos a gente tem água aqui Pra sempre Até dar Caralho Voltou energia, velho Voltou água Eu quero Eu queria fazer meu domo de crianças Mas não deu pra fazer, velho Não deu pra fazer meu domo de crianças, tá? Só pra explicar Pra quem Por que que eu domo de crianças Porque eu tenho vários jovens Tem vários jovens por aí, tá? Ó, tem um jovem aqui Nenhuma criança Aqui tem dez Fucking crianças Vivendo aqui, cara E aí eu quero fazer um domo Que vai Especializado em Dar um entretenimento Pras crianças E obviamente Treinar elas, tá? Porque se depender Só dos colunos da terra Vai demorar muito Então nós temos a creche O playground Temos a escola E a universidade marciana Que tem tecnologia pra isso, né? Pra fazer um domo Com essas paradas, né? Vamos ver quanto espaço consome O creche é pequenininho Playground é pequenininho Escola é grande E isso aqui deve ser grande também, né? Eu acho que um domo pequeno Já serve, tá? Não precisa mais do que isso Mas então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Erkantus E até Até a próxima Até a próxima